Muito bem, estamos aqui, o blog Júlio Massilva e o canal Júlio Massilva e o blog Panteão do Brasil estão aqui no bairro Luísa Queiroz, olha só, Luísa Queiroz começa a receber pavimentação asfáltica esta comunidade que há bem pouco tempo era apenas uma ocupação desordenada agora começa também a ganhar esta melhoria importante que é o trabalho aqui de asfaltamento de pavimentação asfáltica nesta principal avenida ela que foi totalmente preparada, foi imprimada e agora começa a receber este trabalho importante que é o de pavimentação, dando aqui uma nova cara para a comunidade do bairro Luísa Queiroz os trabalhos já estão acontecendo aqui desde essa quarta-feira, hoje quinta-feira também os trabalhos aqui no Luísa Queiroz estão acontecendo está começando aqui pela avenida principal olha só, quanto já foi feito aí um dos lados dessa via principal que dá acesso à unidade básica de saúde aqui da comunidade já recebe a pavimentação asfáltica vai encostar aqui um pouco mais os profissionais ali começam a chegar ali com mais asfalto também para poder dar continuidade a esse trabalho lembrando que serão 50 ruas que estão recebendo melhorias com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Caxias em 13 bairros da cidade dentre eles Luísa Queiroz João Viana, que também já começou ontem ali na avenida Benjamin Constant e esta aqui é a avenida principal do bairro Luísa Queiroz recebendo também a pavimentação asfáltica pelos profissionais da infraestrutura do bairro Luísa Queiroz do bairro Luísa Queiroz